O que é isso? Ficou! 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 Uma mulher tá rosa Quer fazer Uma mulher ali Quer conversar com o grupo Sabe quem? Aquela rosa Grupo do aniversário Você não se viu aqui no canal no YouTube A moça do grupo jovem 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 Já estou caro de todo, mãe A moça do meu filho Manda no teu quarto O senhor jovem É a vida dele tá Vem a sexta 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 Vem a sexta